Por isso eu falo que esse é um chá de vovó. Olha pessoal, inicialmente eu queria fazer um vídeo sobre chás para dormir. Eu ia falar 3 chás. Camomila, folha de maracujá e erva de cidreira. Só que quando eu pesquisei, eu descobri que tem muito mais informação. Camomila virou chá de longevidade. Maracujá virou chá de emoção. Para não surtar, não é só para dormir. E hoje vamos falar sobre chá de erva de cidreira. Para mal de Alzheimer. Eu descobri uma pesquisa. Eles pegaram pessoas de 60 até 80 anos, 42 pessoas. 21 grupos, 21. Observação. À medida que eles tem um grau, uma nota de Alzheimer... De 28 inicialmente. Depois, fizeram muito tempo. 16 semanas. 4 meses depois... Os que tomaram chá de erva de cidreira, baixaram para 20. Para 18 ou 20, melhorou muito. E aqueles que tomaram placebo, que não é chá de verdade... Subiram para 38. Aquele que não tratou, subiu 10 pontos. E aquele que tratou, caiu 10 pontos. É uma coisa extraordinária, gente. Eu não esperava disso. Por isso eu falo, esse é um chá de vovó. Por que chá de vovó? Olha só o que tem. Para vovó, consegue ficar melhor. O que o vovó pode ter? Herpes simples. Herpes zóster. Ele é anti-herpes. Então, tem pesquisas que mostram que o chá erva de cidreira... Também consegue curar os herpes. Antidepressiva. Interessante, não é? E tem mais uma. Quando você... Ah, estou em estiadose hepática. Gordura de fígado. Ajuda. Colesterol? Ajuda. Não é? Só não ajuda a pressão alta. O resto parece que está tudo. Inflamação e irritação do intestino. Ajuda. Então, toma esse chá de erva de cidreira. Acalma o seu intestino. E ainda, ele é sedativo. Quer dizer, inicia o sono. Parece uma anestesia. Então, resumindo. Chá de erva doce melhora a memória para Alzheimer's. Ok? Pesquisa, eu já falei. Sedativo para dormir, também serve para dormir. Para o intestino, para a gordura do fígado e ainda antidepressivo. Eu falei 5 coisas, mas tem mais 10 coisas. É muito cansativo falar tudo. Se você quiser, procure erva de cidreira. É tudo o que uma avó precisa. Chá de vovó. Tudo que uma avó precisa, está lá. Ok? Obrigado. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou. Eu sou muito amado. Eu sou muito amado. Eu sou muito amado.